E para o Volta às Aulas, eu vim dar uma conferida de alguns produtinhos no Sam's Club, que é uma rede atacadista para membros, então quem não conhece vale muito a pena, tem alguns produtos diferenciados, então são diversos itens, seja de mercado, utensílios domésticos e também eletrônicos. Achei super legal, gente, essa almofada massageadora portátil, então ele tem um mecanismo que acaba simulando as técnicas de shiatsu e também com aquecimento nos massageadores, então acaba proporcionando uma massagem mais relaxante. E eu vi que ele também conecta no carro, tem esse outro massageador também, e na parte de mochilas, achei elas bem resistentes, um material muito bom, e aí ela vem o estojo, a garrafinha e também a lancheira por R$ 379, tem a do unicórnio que eu achei bonita, aquela outra que simula o Playstation, o controle, a rodinha também, bem diferenciada, essa decoração com glitter interno, achei perfeita. E o mini mouse, que é uma maleta que também você pode levar para qualquer lugar, ele tem um designer bem pequenininho, e a conexão dele também é simples, então é uma precisão de 10 metros sem fio. E para quem busca uma churrasqueira pequena, tem essa churrasqueira de brasa, ela é bem compacta, então é uma churrasqueira carvão, ela tem em baixa emissão de fumaça, né? E aí, eu gostei bastante. E para notebook também tem algumas mochilas, alguns designers bem legais, com material também de alta qualidade. Gostei desse extrator de nutrientes, então você vai fazer um suco, ele vai sair com os seus benefícios, com os seus nutrientes bem mais, com facilidade, também sem desperdício, que ele vai acabar extraindo o suco sem aeração e também com a tecnologia de prensar frio. Então, quem busca mais nutrientes nos seus sucos, nas suas sobremesas, roupas, entre outros, super indico esse extrator. Depois eu vou mostrar o meu para vocês. Em relação às geladeiras, eu vi algumas novidades. Essa da Electrolux, eu achei ela magnífica, não conhecia ainda. Depois eu vou mostrar para vocês novamente a minha geladeira. Eu vou aproveitar que eu tenho que limpar e aí eu vou mostrar. Essa aqui eu achei muito parecida com a minha, se vocês quiserem, vou deixar na descrição do vídeo o meu link, né? Com o vídeo em que eu falo um pouquinho da minha geladeira, mostro para vocês. E aí, essa daqui também, que ela é da Economia Inverter, né? Essa aí também, a parte de lavar roupas. Essa Power Volt, diz que ela é muito econômica. Em relação aos valores, gente, subiu bastante o preço das geladeiras. Bom, sempre a gente olhar a classificação também do seu consumo, né? Então, antes de comprar, faço uma bela de uma pesquisa. Mas super indico a minha geladeira. Depois dá uma olhadinha no vídeo, que vocês vão ver. Ela também é super espaçosa. Rolem esse conjunto de mesinha infantil, gente. Ela é uma graça. Pessoalmente, assim, dá vontade de levar para casa. Ela é muito pequenininha. Parece designer de adulto. Muito bonitinha. É a mesa com duas cadeiras para crianças. Tem também algumas caminhas, casinhas para cachorrinhos e gatinhos, para os seus pets. Eu comprei a casinha do pet do Soniquinho. Aí, aqui, gente, para a Páscoa, já tem algumas opções. Esse é um kit de confeiteiro Feliz Páscoa. Ele vem a forminha de silicone, a espátula, o fuê, junto com a luva. Então, achei uma graça para você presentear. Ou para você que gosta de uma cozinha mais estilo no Candy Color. Ela fica linda. Eu já vou levar para deixar na minha cozinha e fazer alguns bolinhos com o Miguel. E aí, olha só esse dispenser de cereal. O bom que a tampa, ela sela perfeitamente. Também não deixa o desperdício. Então, para uma receita, você consegue apertar o botãozinho e ele cair no compartimento, que são seis. Um compartimento giratório. E ele cai na exatamente a quantidade que você precisar para a sua receita. Então, achei muito prático. O material muito bonito. É muito resistente, né? E um designer bem bonitinho. E aí, para quem gosta também dos bols de salada, esse aqui achei legal. Que ele vem com algumas opções para você colocar alguns acompanhamentos ou molho também. E aí, você consegue colocar o gelo na parte inferior da tigela. Então, ela vai conservar por mais tempo também a parte das folhagens. Ou qualquer outro tipo de salada que você colocar. Aqui eles colocaram o pepino, cebola, tomatinho. E aí, tem essa outra tábua de cortes com travessas. Então, é legal para você colocar na parte da churrasqueira. Aí, você já vai cortando e deixando nas gavetinhas. Conjuntos de tábuas é o que mais tem, assim, no Sam's Club. Se você está fazendo uma cozinha direcionada ao designer bambu, você encontra muitas opções. Petisqueira também. Tem algumas bem bonitas com acabamento em bambu. Como eu vou estar repaginando a minha cozinha, vou fazer toda ela também com utensílios em bambu. Vou mostrando para vocês conforme eu for comprando. Então, essas bandejas eu já tenho. Eu tenho algumas petisqueiras. Vou fazer um dia para vocês. Só mostrando a minha parte de utensílios. Olha esse medidor em inox, gente. Achei perfeita que eu já tenho. Que eu comprei do Mickey. Mas, se não, eu ia mostrar para vocês que eu ia comprar esse. Eu amei ele. E aí, também tem um conjunto de talheres. Esse aqui parece muito o meu rosê. Depois eu também vou fazer um vídeo aqui no canal para vocês. Porque ele é muito lindo. Esse dourado eu não havia encontrado. Eu estava tentando olhar pelas lojas online. Esse aqui é bem pesado. Parece ser de boa qualidade. Tem também alguns escorredores multiuso. Que eu comprei no final do ano com o Dani. Muito bom. Olha essa tenda, gente. Que linda para você colocar no seu quintal. Na sua área externa. Acho que bem prática de você fazer a montagem. Ela parece também ser bem resistente. Então, você também encontra na parte de jardinagem algumas mesinhas. Ou você quer colocar na parte da sua sacada. O material que permite que você deixe também na chuva, né? Que não vai estragar o material. Algumas espreguiçadeiras também. O que eu mais gostei foi esse conjunto, gente. Esse sofazinho. Que ele vem essas duas peças. E mais. Fala gazebo, né? Eu não sabia, gente. Mas olha que lindinho. Acheado de longe. Que lindo. Vai ficar perfeito na área da piscina. E aí, churrasqueiras. É o estilo americano. Ah, eu sempre que eu venho ao Sam's Club. Eu fico namorando para levar, gente. Essas churrasqueiras. Ainda acho que vou comprar uma. Tem uma que vem até com forninho. Assim que você consegue assar um calzone. Uma pizza. Essa aqui é a portátil. Ela é uma churrasqueira a gás. E ela também tem as rodinhas. Então, para você que vai limpar o seu quintal. E quer transportá-lo. Também é muito simples. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscreva no canal. Ative as notificações. Curta. Compartilhe. Que diariamente eu vou colocar vídeo aqui para vocês. E depois eu vou mostrar as minhas comprinhas no Sam's. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E Tchau, tchau.